Outra shower dentro do banheiro. É muito estranho essa casa, muito estranho. É tão grande que tem um banheiro dentro do banheiro. Canal do Tim, se inscreva no canal. Eu vou mostrar pra vocês que tem uma casa para funcionários dentro da casa. Por exemplo, se você tem uma funcionária que limpa a casa, passa roupa, faz a manutenção da casa. Tem uma casa dentro da casa só pra ela. E olha só, foi feita uma cobertura aqui pra deixar limpo as paredes. E aqui é a parte de cima da casa. Aqui tem um lustre, ali tem outro lustre. E aquela pintura ali, ó, aquela pintura ali é feita à mão. Eu vou nesse primeiro quarto aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, cheio de coisa do proprietário ainda. Porta aberta. Maravilha, hein? Olha só essa parte da piscina. É bem grande essa casa, bem grande mesmo. Aqui é um quarto também. Vamos ver se tem luz. Não achei a luz aqui de dentro. Não achei a luz aqui de dentro. Mas é um quarto com a TV aqui. E aqui é o banheiro, certo? É um banheiro dessa suíte. Não sei se essa suíte é master ou não. Mas tem aqui o shower, né? Eu tomo banho. E aqui é a banheira, onde você vai. E relaxa seu banho aqui também, certo? E tem espelho, ó, em tudo. E o estranho é que tem outra shower. Tem um banheiro dentro do banheiro, ó. É outra shower dentro do banheiro. É muito estranha essa casa, muito estranha. É tão grande que tem um banheiro dentro do banheiro. Aqui é mais um closet. Também com carpete, ó. Sujeira aqui, ó. Mas é um closet. Certo? Ó. Tá novinho. Novinho esse closet. Vamos pra cá. Tem outro closet. Olha o tamanho desse closet aqui. Enorme. Tem esse móvel aqui no meio. Tem um cofre aqui. Guardar as coisas. Essa aqui é a parte da frente da casa. Então, se você abrir aqui, você sai na frente da casa. A gente tem que dar a volta agora, pra mostrar o próximo lugar. Nossa, tem uma geladeirinha ali, ó. Aqui é o corredor em cima, pra entrada dos quartos. Aqui tem um closet. Vou colocar a toalha, essas coisas. Essa aqui é a visão. Aqui de cima, lá pra baixo. E olha só. Essa pintura feita à mão. Que deve ter custado uma fortuna pra ser feita. Vamos pro outro quarto. Esse aqui pode ser a master. Ou o outro pode ser a master. Mas tem um vidro aqui, ó. Que mostra a frente da casa. Outro quarto aqui. Outro quarto. E o outro banheiro. Um outro é banheiro, ó. Uma banheira diferente. Provavelmente esse banheiro foi reformado. Tem uma chave aqui. E tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Eu acho que é do chuveiro. Eu acredito que é do chuveiro. Olha só essa ducha. Vamos tentar ligar pra ver se funciona? Vamos ver se tem luz aqui. Vamos ver se dá pra ligar o chuveiro aqui. Esse chuveiro aqui. Não vou mexer nisso. Mas tem chuveiro aqui. Aqui é aquela... O chuveiro que sai água aqui, assim, ó. E tem esse chuveiro grandão aqui, ó. Olha só o tamanho disso. É muito grande. Tem até um lugar pra sentar aqui, ó. Pra se lavar. E tem dois nichos. Dois nichos. Enorme esse banheiro. Enorme esse banheiro. Olha só. É loucura, né? Também sete milhões de dólares que é ok. Vamos lá pro outro quarto. Que é um quarto tipo... Aqui tem um outro closet, ó. Um closet. Vamos pro outro quarto. E aqui é o outro lado da escada. Você sobe nos quartos pelos dois lados. E aqui é outro. Dois quartos. Tipo o quarto dos filhos, sabe? Um closet. Aqui. Um closet. Um quarto comum. Aqui. Um corredorzinho. E um banheiro. Com uma shower. Um banheiro com uma shower. E aqui o outro quarto. Caso dos acesos, ó. Tem até LED aqui. Ventilador. Tudo. E também tem uma sacada pra área da piscina. Essa aqui. Esses dois quartos. Tem esse closet aqui. Então esses dois quartos aqui. Tem esse banheiro compartilhado. Certo? Que pros padrões do Brasil. É comum você compartilhar. Tem um banheiro, dois banheiros na casa. Ter uma suíte numa casa. É mais. Tipo. É uma casa mais cara. Mas aqui. É comum ter os quartos com suíte. Ou compartilhar. Aqui tinha uma parede. Né? Até quem fez esse serviço aqui. Foi bem mal feito. Pra ser fechada essa parede aqui, ó. Você vê, ó. Tem uma marca. Foi bem mal feito esse serviço. Porque fecharam essa parede. E eu vou mostrar do outro lado o que que tem aqui. Então. Vamos pra lá. Aqui é a Laundry. A Laundry é um espaço onde você tem pra você colocar tábua de passar roupa. As máquinas. Aqui cabem quatro máquinas de lavar e secar. Tem um armário pra você colocar as coisas. As coisas de... Da lava louça. Lava roupa. Ó. Aqui tem uma... Uma... Tábua de passar. E aqui é a Laundry. Que é a lavanderia. Certo? Um corredorzinho aqui. Aqui fica a máquina de ar-condicionado, ó. Fica as máquinas de ar-condicionado. Estão tudo aqui, ó. Não sei se estão funcionando. Mas... Estão aqui. Nesse corredor da cozinha pra cá. E tem um outro banheiro. Esse banheiro, geralmente, é usado pra... Pra essa área aqui. Que é a área da piscina. É a área da piscina. Olha só. Geralmente, é usado pra... Quem tá usando a piscina e tal. Quem no banheiro. Usa essa parte aqui. Essa parte aqui foi toda pintada já. Já tá pronta. E é isso aí. Aqui é uma garagem. Tem uma garagem. Vamos ver se eu abro. Saindo a luz. Tem uma garagem. Tem os equipamentos que a gente tá usando aqui. Saco de lixo. Essas coisas. Então, tudo. Tá tudo aqui. Aqui tem dois storage. Pra você guardar a tranqueira. Certo? Isso aqui é um water heater. Onde esquentar a água. Olha o tamanho desse cara aqui. Gigante. E aqui tem uma dispensa pra você guardar a tranqueira também. E aqui é a garagem pra três carros. Três carros. Agora, vamos lá. Vamos subir pra parte onde é a famosa casa da empregada. É um corredor aqui. Onde você sobe. Você viu que é dentro da casa. Entrando pela cozinha. Certo? E aqui. Você vê a casa da empregada. Tem uma pia. Né? Micro-ondas. Aqui provavelmente tinha um fogão. Que foi tirado. Né? Que foi tirado. Aqui tem som. Olha só. Tem um som desse aqui. Na verdade é um caríssimo desses... Esses homes, né? Aqui tem duas dispensas. Eu não sei pra que que é. Mas tem duas dispensas. Certo? Tem um closet enorme. Olha só esse closet. Você entra dentro do closet. Olha só que absurdo. Olha só. É enorme. Eu vou mostrar essa aqui depois. Que é o banheiro. Aqui tem mais um closet. E aqui é o quarto da empregada. Olha só. É o quarto da empregada. E aqui é aquele lugar onde tava aquela porta do serviço mal feito. Certo? Bem mal feito esse serviço que foi feito aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro da empregada. Olha só isso. Esse é o banheiro da empregada. Olha que absurdo essa banheira aqui. Olha só. Enorme. Olha aqui. Tem duas curvas. Tem a shower. Toda de vidro. Também. Com esse dispositivo de água. É diferente. Vamos ver se ela vai funcionar. Ah. Essa é a barquinha. Vamos ligar aqui. Olha. Olha se ele funciona. Vamos lá. Está funcionando, filho. Não sei como faz funcionar essa beach shower aqui. Bom. Tem essa luz aqui. Não sei como faz. Enorme banheiro. Isso aqui, pra quem não sabe. Esse aqui é um dispositivo pra você colocar toalhas. E a toalha fica quente. Na hora que você sai do banho, a toalha tá quentinha. Ou na hora que você sai do banho e se seca, você pode colocar a toalha ali. E ela vai secar a sua toalha. E na próxima vez que você vir tomar banho, ela vai tá seca e bonitinha. Certo? Absurdo, né? Olha só. Daria pra morar nesse espaço aqui. Fácil. Fácil, né? Olha só. Que enorme é essa casa. E é isso, pessoal. Queria mostrar um pouco dessa casa aqui que eu fiz o trabalho externo. A casa tá vazia. O dono é um indiano. Tem muito indiano aqui. Tem muito indiano aqui nos Estados Unidos. E essa casa é do indiano. Essa casa aqui é muito bonita. Muito bonita. E aqui tem um campo de golfe. Bem ali tem um campo de golfe. Certo? Ali. Sai aqui fora pra mostrar. Aqui, ó. Aqui é a casa do vizinho. Aqui é outro vizinho. E aqui tem um lago atrás da casa. Atrás da casa. É bem bonito. Olha o pessoal tratando ali da grama, né? E essa aqui é a casa por trás. Tem um screen aqui que protege dos mosquitos. Tudo. Tá fazendo a manutenção da casa inteira. E essa casa aqui é um lugar um pouco afastado de Orlando. Mais ou menos uns 45, 50 minutos de Orlando. Eu já vi muito aqueles bambi, né? Aqueles viadinhos que tem aqui nos desenhos animados, né? Da Disney. Vou colocar um vídeo pra você aqui. Pra mostrar pra você que é muito normal esses bichos aparecerem por aqui. Outro dia eu cheguei aqui na casa e tinha uns 10, assim, 15 no quintal da casa. E pelo condomínio você também tem os bichos andando aqui também, né? Então eu vou colocar o vídeo agora pra vocês mostrando os bichinhos andando aqui pelo condomínio. O que é muito bom? E esse foi o vídeo de hoje. Você que gostou desse vídeo, você pode dar um like pra ajudar a gente. Se inscrever no canal e acionar o sininho pra receber as notificações quando tiver um vídeo novo aqui. Beleza? Então obrigado aqui pra você que ficou até o final do vídeo. E valeu! Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau! Canal do Tim. Se inscreva no canal. Dê o like. Toque o sininho para receber as notificações de um novo vídeo.